Você vem, ou será que é tarde demais? É da minha mãe. Tia Judite? Você é o Rafael, o rapaz que eu conheci. A gente tá... A gente tá o quê? A gente tá namorando? O Rafael tá querendo terminar com você. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Ele só tá dando um tempinho, por causa do transplante, pra também não ficar não, né? Uma coisa assim, mas já achava que ele vai falar com você, pra você já ter até outra mulher na jogada. Outra mulher? Eu tô tão arrasada. Eu descobri que o Huberto e a Zoé tão incomunados contra mim. Contra a nossa família e isso, desde sempre. No mar. E eu quero que a minha filha faça um casamento bom. A filha vai se casar com o Rafael. E ai de quem se meter no caminho que eu passo por cima. Deus que me julgue. Tchau. 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 Boa noite. Obrigado.